Olá e bem-vindos a mais um vídeo sobre lei da atração e manifestação. No vídeo de hoje vamos falar sobre como você pode mapear seus pensamentos. Um mapa é um recurso que pode ser usado para nos guiar para onde quer que desejemos ir. Se estamos viajando de San António para Miami ou se estamos procurando a melhor rota em toda a cidade. Usando um mapa podemos traçar a viagem do nosso ponto de partida para o nosso destino. Em qualquer ponto podemos olhar para trás, para onde estávamos e como chegamos onde estamos hoje. Ou nos fixamos no futuro e nos lugares que queremos. Os mapas têm sido desenvolvidos e utilizados há séculos, sendo o mais antigo dos desenhos das cavernas e mapas desenhados em tábuas de argila da Babilônia em 2300 a.C. Desde então os mapas evoluíram e se tornaram mais complexos, ilustrando uma vasta gama de dados. Hoje a nossa capacidade de acessar e utilizar mapas é praticamente ilimitada. De peças impressas dobradas nos porta-luvas a dispositivos GPS, que fornecem instrutões audiovisuais, podemos traçar e seguir nossa jornada até o nosso destino, tanto antes de embarcarmos quanto depois da chegada. Mapas de todos os tipos desempenharam um papel central no desenvolvimento pessoal e no sucesso profissional de Richard Saul Wurman, o fundador da TED, uma organização sem fins lucrativos que fornece conhecimento gratuito nas áreas de tecnologia, entretenimento e design. Como Napoleão Hill, a TED acredita no poder de que as ideias têm em mudar atitudes, vidas e o mundo. Sua missão é expressa através do lema, ideias que valem a pena espalhar. E suas famosas palestras TED são sensações virais, muitas delas acumulando milhões de visualizações. Curiosamente, Richard também é cartógrafo, acreditado com a criação dos guias de acesso da cidade, que fornecem gráficos e informação para tornar os lugares compreensíveis aos visitantes. Hoje ele está usando sua experiência cartográfica de maneira inovadora. Suas iniciativas mais recentes incluem 19, 20 e 21. E seu projeto do Observatório Urbano, ambos voltados para a cartografia eletrônica urbana, estabelecendo a metodologia padrão para dados comparativos e observatórios urbanos conectados ao vivo em todo o mundo. Embora esses dois caminhos de carreira possam parecer desconexos, eles são, de fato, extensões naturais da paixão de Richard por mapas. E mais especificamente, sua visão única do que um mapa é essencialmente, e os propósitos críticos, de todos os tipos de mapas que servem em nossas vidas. Minha autodefinição de um mapa é CPH, capacidade de percepção do homem. Um mapa é uma forma fundamental de entender visualmente algo. Se um mapa não funciona, não é um bom mapa. É uma medida de desempenho do design gráfico. Mas um mapa é um tesouro. E a compreensão de um mapa para muitas pessoas é diferente. Muitos pensam que o Google Earth é um mapa de informações. Mas ele não contém muita informação. Ele não consegue mostrar padrões comparativos de uso da propriedade. É simplesmente uma imagem. De fato, o Richard teve cinco carreiras. Praticamente todas girando em torno de crescente entendimento e fornecimento de clareza. Ele é apaixonado por mapas, tanto literais quanto figurativos. E a nossa capacidade de mapear praticamente qualquer coisa. Mesmo coisas que não podemos ver como o cérebro humano. Em um discurso para o curso de pós-graduação em Design de Harvard, ele falou sobre cinco pessoas que conheceu, que foram treinadas em arquitetura e quão radicalmente diferentes eram suas vidas, como forma de ilustrar o fato de que todos nós temos jornadas diferentes. Diferentes mapas com destinos que podem parecer os mesmos. Enquanto somos ensinados, somos como um silo. Começamos como privado e terminamos como geral. Existe uma continuidade de sucesso. Apesar da enorme quantidade de conhecimento e entendimento que Richard adquiriu sozinho e espalhou através de seu trabalho, ele acredita que sua ignorância é o seu maior trunfo, uma crença desenvolvida desde muito jovem. Richard não veio do que ele se refere como a fonte do mundo acadêmico. Seu pai fabricava charutos, enquanto o outro lado de sua família era pobre. Mas sua família lhe deu permissão para se interessar pelas coisas. Quando diferentes assuntos surgiam durante as conversas familiares, você deveria contribuir e saber do que estava falando. Ele carrega essa responsabilidade até hoje. E isso se reflete em tudo o que ele faz. Duas palavras que usamos com frequência são informação e pergunta. Estou interessado naquela parte da palavra informação, que é a parte fundamental, que é informar. E estou interessado na parte fundamental da palavra pergunta, que é perguntar. E estou interessado na busca esclarecida. A maioria das questões não é esclarecida. Achamos que tudo é informação. Muitas poucas coisas são realmente compreensíveis. Mas quero entender uma coisa. Esse é o meu único questionamento. Historicamente, se eu tornar as coisas compreensíveis, outras também parecerão ser. Enquanto suas realizações são muitas e impressionantes, Richard ressalta que ele foi demitido de todos os empregos, exceto os dois anteriores. Ele está bem ciente de suas limitações, e entre elas o que ele descreve como preguiça fundamental. O que ele contesta dizendo a todos, o que ele vai fazer bem antes de começar. É apenas um exemplo de sua habilidade fascinante em entender sua própria motivação e inspiração. Essa mesma profundidade de compreensão é o que ele tenta facilitar através das palestras TED e seus conceitos de mapeamento inovadores. Napoleão Hill escreveu, nos recusamos a acreditar no que não compreendemos. Richard passou uma vida compreendendo si mesmo e seus muitos empreendimentos. E como resultado, viu oportunidades onde outros não viram, e criou sucesso em uma série de empresas e negócios. Através do TED, ele está acendendo essa paixão pelo entendimento e seus benefícios resultantes a milhões de outras pessoas. Richard também teve falhas, mas ele sistematicamente se recusava a permitir que elas o detivessem. Em vez disso, ele usou essas experiências para crescer e obter uma compreensão ainda maior de suas forças e suas fraquezas. Percebendo a verdade, na afirmação de Napoleão Hill, de que cada adversidade, falha e desgosto carregam com eles a semente de um benefício igual ou maior. Você não deve permitir que qualquer falha minimize sua confiança e o proíba de estabelecer seus pensamentos e ideias no caminho da realidade. Você não deve permitir que ela o consuma. Se você fizer isso, ela criará uma barreira impenetrável que se tornará mais forte do que você ou seus pensamentos. Em vez disso, aprenda com as experiências que não tiveram o resultado pretendido. Verifique o que deu errado e o que pode ser feito para evitar repetir isso conforme você avança. Quando você consegue observar suas falhas objetivamente, você vê que, presente, elas realmente são e você é capaz de aproveitá-las como uma oportunidade de obter um entendimento que melhorará a possibilidade de seus sucessos futuros. A semente de um benefício igual ou maior então poderá crescer. Quanto mais você permitir que ela cresça, mais forte se tornará. Ela acabará se tornando maior e mais forte do que a falha inicial de onde brotou. Esse processo se torna mais fácil quando você adota o conceito de Richard da capacidade de percepção do homem. Você poderá se elevar para um nível de 3 mil metros e ver a sua vida como o mapa que é. Você pode rastrear suas falhas e sucessos, ver os desvios que estagnaram o seu progresso ou o levaram para longe do objetivo pretendido, bem como as etapas que o aproximaram dele. Então, com maior certeza, você pode corrigir seu caminho e voltar para o caminho do destino desejado, a transformação de seus pensamentos em realidade. E com tantas jornadas que realizamos na vida, esta excederá suas expectativas. As palestras TED são um exemplo perfeito que começou com uma ideia para criar uma convergência entre tecnologia, entretenimento e indústrias de design e se tornou uma sensação mundial. Não foram utilizados anúncios ou divulgação para ajudá-lo a crescer. Seu sucesso cresceu a partir de uma observação que plantou uma semente de pensamento. A partir daí, a semente floresceu em uma visão mais plenamente realizada e muito maior do que a concepção inicial. O sucesso de Richard não se baseia em ter ideias maiores e melhores do que as últimas. Em vez disso, ele simplifica suas ideias e pensamentos, subtraindo deles até serem reduzidos à sua forma mais básica. Como resultado, as jornadas de pensamento para a realidade são completadas com menos desafios, complicações e possíveis dissuadores. Os pensamentos realmente se tornam realidade todos os dias. Novos produtos e serviços, novas empresas, conceitos e descobertas. E eles seguem uma trajetória lógica do ponto A ao ponto B. Cada um de nós deve ter a capacidade de perceber essa trajetória, eliminar o que sufoca ou redireciona o nosso progresso e substituir por pensamentos de perseverança, realização e sucesso. Isso é tão verdadeiro se você deseja iniciar um negócio, criar um programa de software ou transformar seu estado financeiro de pobreza em um de riqueza. Alguns chamam de mapa, enquanto outros chamam de plano, seja lá como você o chame, não complique tanto sua jornada ou deixe pensamentos de medo ou fracasso desviá-lo. Você, e somente você, está no controle total da sua jornada de sucesso. Comece controlando os pensamentos que o acompanham, prestando atenção aos passos que você toma ao longo do caminho e perceba aonde eles o conduzem. É através da questão esclarecida, não da perseguição cega, que como o riche, você abrirá o caminho para o seu sucesso final.